Agora é Julimar, nosso grande vencedor Vamos juntos, caixas, vamos mostrar Nosso valor, ele vai me representar Ele é um de nós, compreende meu coração É minha voz Inteligente, honesto e trabalhador Julimar traz esperança Seu sorriso nos anima, sua garra nos inspira Caxias nunca mais será a mesma Ele é nossa lira A esperança fria é voar Com Julimar a nos guiar Caxias, vamos cantar e celebrar Com ele nossos sonhos serão Realidade sem parar É Julimar, seu bato, meu velho, amor Que me faz acreditar Na mudança que a cidade precisa No meu coração Ele veio pra ficar A voz da esperança Julimar representa Nosso ideal A Câmara Municipal É a mudança Caxias do Maranhão Vamos transformar A força do 40 Com Julimar Silva Unidos por um futuro melhor Vamos juntos nessa luta que motiva A mudança A mudança já chegou Com muito axé e amor 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 Com muito axé e amor